Nas bailantas do Rio Grande, do Lepata e Meto Mango, no compasso da Havaneira eu tomo conta do Fandango. Talepata, Zé Novelho, que hoje a noite tem Fandango lá pras bandas do fundão, quero chegar bem cedinho e apartar uma morena pra levar pro meu rincão. Talepata, Zé Novelho, que hoje a noite tem Fandango lá pras bandas do fundão, quero chegar bem cedinho e apartar uma morena pra levar pro meu rincão. Vamos morena chacoalhando os gobijus, eu já vi nessa bailanta não tem outra que nem tu. Vamos morena chacoalhando os gobijus, eu já vi nessa bailanta não tem outra que nem tu. Alô meu amigo Miguel Campeiro, vai metendo corda aí parceiro velho, tô chegando de a cavalo. Passei a semana inteira recorrendo a gadariga e dando o laço em redomão, hoje a noite eu me gambijo com essa morena linda pelos cantos do salão. Passei a semana inteira recorrendo a gadariga e dando o laço em redomão, hoje a noite eu me gambijo com essa morena linda pelos cantos do salão. Vamos morena chacoalhando os gobijus, eu já vi nessa bailanta não tem outra que nem tu. Vamos morena chacoalhando os gobijus, eu já vi nessa bailanta não tem outra que nem tu. Quando chegou a madrugada pego meu cavalo preto e saio cortando o estradão. Levo a morena faceira pra morar no meu ranchinho e ganhar meu coração. Quando chegou a madrugada pego meu cavalo preto e saio cortando o estradão. Levo a morena faceira pra morar no meu ranchinho e ganhar meu coração. Vamos morena chacoalhando os guabijus, eu já vi nessa bailanta, não tem outra que nem tu Vai caprichando meu gaiteiro velho, esse é o tranco do Rio Grande Vamos no balanço, é no andar da gaiota que se adeita as melanceias e o pedro, vamos embora